Mais de 90% dos domicílios no Brasil já possuem internet. Só que um grande percentual de pessoas ainda não domina a informática. A Associação dos Jovens no bairro Fremiza elaborou um projeto educativo visando a inclusão digital dos moradores da região. O projeto foi aprovado e recebeu a emenda parlamentar da deputada Cristina Correia. Vamos acompanhar hoje como é esse projeto e a entrega dos equipamentos. Deputada Cristina, sobre essa emenda parlamentar, qual foi o valor e como esse recurso está sendo investido? O valor dessa emenda parlamentar é de 30 mil reais e você vê que com tão pouco se pode fazer muito. Apenas 30 mil reais e o Gleison, que é o responsável pelo Centro Social Fremizão, ele montou essa sala de informática que vai oferecer cursos gratuitos para a população. As aulas começam em breve, as inscrições já iniciaram. Hoje está sendo a inauguração do Centro Social e eu fico muito feliz de saber que uma indicação de uma emenda parlamentar minha está sendo realmente executada em prol da comunidade. Por que da escolha dessa associação do Centro Social Fremizão? Então, Liliane, na verdade várias associações nos procuraram pedindo indicação de emenda parlamentar e a gente gostaria de ajudar todas, porque realmente tem muitas associações com trabalhos muito interessantes voltados para a comunidade. Mas, além disso, a associação tem que ter a documentação regular, porque quem coloca a emenda não sou eu, é o governo do estado, eu só indico. Então, existe todo um critério para selecionar essas associações, elas têm que estar com toda a documentação regularizada, título de utilidade pública municipal e estadual, e o Centro Social Fremizão, ele tinha toda essa documentação para receber essa emenda. Como outros projetos, tanto educacionais ou culturais, podem receber apoio? Esse ano, como é ano eleitoral, as emendas ficam um pouco restritas. Então, projetos sociais como esse, associações, não podem receber recurso por ser ano eleitoral. Esse ano, as verbas só podem ir para a prefeitura ou escolas. Eu vou concentrar minhas emendas principalmente nas escolas estaduais. Mas, eu como professora, eu me sinto responsável por contribuir com a educação do meu município. Então, minhas emendas esse ano vão ser destinadas principalmente às escolas do estado do município de Santa Luzia. Moradores de diversas idades terão a oportunidade de aprender informática pertinho de casa, já focando o futuro profissional. Cris, você acabou de fazer a inscrição do seu filho. Qual que é a sua expectativa em relação a esse projeto para o seu filho? É de que está dando uma oportunidade do meu filho não estar na rua, está ocupando o tempo dele com outras coisas e para melhoria. Gleison, como vai funcionar o projeto de educação à informática aqui no Centro Comunitário? Boa noite a todos. A gente começou com a ideia, ano passado, através da nossa página do Fremisa Fremisa. E aí, com a possibilidade da emenda parlamentar da Cristina Correia de 30 mil reais, a gente conseguiu adquirir 14 computadores, duas impressoras, onde nós vamos ter aulas gratuitas para as crianças de 7 a 12 anos. Esse era o início do projeto. Porém, a demanda foi muito grande. Temos agora adolescentes, adultos e até a terceira idade. De quase 50 inscritos, nós já estamos com 70. Então, nós vamos ter que montar mais duas turmas. Esse foi o início do projeto. A partir de que dia as aulas vão começar e quais os cursos que irão oferecidos? Então, a gente vai começar segunda, quarta e sexta, dia 2 de maio, o início das aulas agora. No horário de 9 às 10 e de tarde de 4 às 5 e de 5 às 6. Porém, com a criação de mais dois turnos, dois horários. Agora, o que vai ser oferecido para as crianças, adolescentes e o pessoal dos adultos vai ser a internética básica e o curso de digitação. Porque a gente está começando o curso pela primeira vez também. Então, além de novidade para eles, também para nós é. É uma fase experimental que logo em seguida a gente vai fazer outros tipos de curso. Word, Excel e assim por diante. Word, Excel e assim por diante.